Olá pessoal, beleza? Eu sou o Nando Fonseca, seja muito bem-vindo ao meu canal. E hoje é aquele vídeo que a galera aqui ia saber, né? Falei assim, Nando, grava um vídeo aí falando dos prós e contras aí do Fluence, né? Você que tem a versão top de linha aí, o que você acha aí nesse quase 3 anos que você tá com o carro? Inclusive eu fiz um vídeo quando eu fiz 2 anos com o carro, então agora tá indo pra quase 3, tá? Um pouquinho mais de 2 anos e meio aí. E a galera falou assim, pô Nando, eu ouço muitas coisas do Fluence, muita coisa boa e muita coisa ruim. E aí, vale a pena ou não vale ter um Fluence? Bom galera, se não valesse a pena, vocês podem ter certeza que eu não estaria com o carro há quase 3 anos. Mas o carro tem suas mancadas, né? Então eu vou começar aqui falando dos pontos negativos do carro, depois a gente vai falar aí dos pontos positivos. E vou mostrar o meu carro pra vocês, os upgrades que eu fiz nele, né? Porque muita gente vê que meu carro já tem uma cor diferente, né? Que na verdade é até a cor do 2015, só que o meu carro é 2011, né? Mandei pintar o carro, enfim. Então galera, começando aqui pelos pontos negativos. Bom, eu vou começar por um clássico, né? É forro do teto. Isso aqui, ó, se vocês conseguirem ver, acho que dá pra ver pra câmera, ó. Tá vendo, ó? É um teto soft touch, macio, bonitinho, confortável, coisa fina, requintada. Mas a idade denuncia. Então se você for comprar um fluência, dá uma olhadinha, dá uma olhada pra cima aí, vê como é que tá o forro, né? Vê se tá tudo inteirinho, vê se não tem marcas, né? Se não tá soltando, porque atrás começa a soltar ou aqui pela frente, ou quando o cara tem que estar de solar, que no meu caso não tem, começa a soltar aqui pelo meio, ou lá atrás, né? E aí vira uma lona de circo isso aí, galera. É feio. Mas aí a galera gasta lá seus 500, 600 reais, vai num tapeceiro, num capoteiro e conserta. Esse é um ponto negativo que eu... Assim, gente, pontos positivos e negativos, vai ter aqueles que a maioria concordam, mas assim, é muito pessoal, tá? Então, vai de cada um. Outro ponto negativo desse caso, desse carro, que muita gente acha que é crônico, mas eu não considero como crônico, mas sim como um ponto negativo. São os coxins dos amortecedores dianteiros. Eles estouram com uma certa facilidade, tá, pessoal? Então, nada de paralelo, beleza? O originalzinho dura mais, vai durar seus 50, 60 mil km. E, assim, numa cidade ruim, tá? Se for uma cidade mais tranquila, mais plana, com certeza vai passar dos 100 mil aí, mas caiu numa rua ruim, vai estourar. Um outro ponto também, que é muito chato, mas é fácil de corrigir, são as benditas pastilhas originais. Aquelas pastilhas de freio, galera, faz um apito que parece um ônibus. Quando você tá estacionando, ou você tá freando, você escuta aquele apito. O meu, ó, acho que não era pra vocês ouvirem, o meu ainda são as originais. E dá pra você ouvir, você escuta... Tem gente que reclama de estalo quando engata ré. O meu não faz isso, mas esse apito parecendo um ônibus parando, faz. É chato, mas aí a solução é você comprar da Ferodo, né? Então, numa substituição, ou se isso te incomodar muito, vai lá comprar da Ferodo, ou até da Bosch, mas que seja de cerâmica, aí acaba os problemas, beleza? Então, é outro ponto negativo. Agora, tem uma coisa nesse carro que é inadmissível. Eu vou falar inadmissível porque, assim, claro que o tempo denuncia também, né? Mas eu já arrumei duas vezes. Duas. O limitador da porta. Faz um ano que eu troquei, coloquei de acetato, que é as famosas buchas, acetato. É as que duram mais, porque a de nylon não dura. É, então você deve, se você está procurando fluência aí, você deve ter ouvido falar sobre o barulho de porta de Kombi. Quando eu parar o carro lá, lá em cima, eu vou mostrar pra vocês, parece uma porta de Kombi mesmo. É horrível. Mas lá vou eu trocar essas buchas. Por sorte, eu tenho mais duas aí, né? De reserva. Uma outra coisa nesse carro aqui que deixa a desejar, que eu vou considerar como negativo, é o som. O som desse carro, por mais que seja da marca Bose, eu não sou nenhum entusiasta de som, tá, pessoal? Eu gosto de som com umas batidinhas, ainda mais quem veio de um Focus aí, quem veio de um Polo. Tinha um som bacana, que não precisava nem de caixa, se quisesse, né? Mas, assim, esse aqui, pelo carro que é, com esse monte de Twitter, quatro Twitter, quatro alto-falantes, quatro coaxiais, ou dois kits, duas vias, né? A gente gosta, sei lá. É, deixa a desejar também. É, então... É, um ponto negativo também, galera, e eu vou dizer negativo por culpa da Renault, tá? Não por culpa do carro. Mas é quanto a manutenção do câmbio CVT. A Renault, ela não fala que é pra trocar o fluido, né? O pessoal fala óleo, mas é o fluido da transmissão. Os mecânicos ficam loucos com isso, ficam bem pé da vida, e os motoristas passam apuros, né? Porque, galera, é assim, não existe uma quilometragem exata, por isso que deveria haver a troca preventiva. Isso deveria constar no manual. Sei lá, cada 80 mil que seja, deveria ter. É, no clube, nós somos de WhatsApp, tá? Porque a gente conversa mais, mais de 1.200 pessoas. É, se for somar os canais, tem 16 mil no Instagram, tem mais 5 mil e pouco no Facebook, quase 6 mil, não, tem 6 mil e pouco no Facebook. Então, galera, é assim, a turma é unânime, tem que trocar. Eu troquei, tá? Eu troquei, gastei 1.200 reais, fiz a troca, obrigatoriamente tem que fazer a troca dos filtros. Então, é assim, o problema desse carro, não é do problema do carro, mas foi um erro quase como se fosse com o Maré. Lembra do Maré, galera? Um carrão daquele, um projeto fantástico, a Fiat fez caca lá no manual e esse aqui, por muito pouco, não deu problema e simplesmente por causa da robustez do câmbio, por causa da robustez do projeto, pelo carro que é, ele é muito bom, então você quase não vê dando pau aí a transmissão. E, gente, não tem muito segredo, o câmbio começou a pitar, você tem que trocar o fluido e os filtros, né? Aí, se não resolver, aí pode ser uma outra coisa, pode ser uma válvula lá do radiador de óleo, pode ser a válvula termostática do trocador de calor, pode ser algumas coisas relacionadas a isso, tá? Mas não vai fugir disso. O carro, gente, é um carro excelente, mas essa parte foi uma bela de uma mancada da Renault, então, não tem essa de dúvidas, ah, não tem que trocar. Não, tem que trocar sim, começou a pitar, troca, né? Eu vou deixar uma série de vídeos aqui embaixo, vocês dão uma olhadinha em pontos importantes, inclusive sobre o câmbio CVT, vou deixar aí para vocês verem. Então, é realmente, esse é um ponto que, na minha concepção, como entusiasta, como quem trabalha no mundo automotivo vai 20 anos, não dá para aceitar esse tipo de coisa. Um outro ponto negativo, não, bastante ponto negativo, daqui a pouco você desiste, não vai querer assistir a parte dos pontos positivos aqui. Um outro ponto que eu quero considerar como negativo, que também a galera sabe, é o ar-condicionado. Quem mora no Rio de Janeiro e está procurando um carro com um ar-condicionado top, nem compra o Fluence, nem compra porque você vai passar raiva. O Fluence, ele tem um ar-condicionado bom, ele é adequado, assim como o motor, tá, pessoal? É um motor, é um ar-condicionado bom, mas deixa a desejar, né? Então, assim, ele não gela tanto quanto você imagina que ele deveria gelar. Por exemplo, o Focus tem um ar-condicionado muito bom, né? O Civic é um ar-condicionado bom, razoável, Corolla também razoável, mas esse aqui é inferior, eu acho inferior aos dois carros, embora depois que gela ele controla tudo bonitinho, né? E fica aqui lindo e maravilhoso, às vezes dá problema no sensor aqui de temperatura que é um velho conhecido nosso, mas não é nem por isso, é porque realmente mesmo o ar-condicionado o filezinho, ele vai deixar a desejar se você mora numa região muito, muito quente. agora, se você mora numa região como a minha, por exemplo, que dá alguns picos, só você vai passar por uns 5 minutinhos, vai gelar, beleza, você até vai tirar do low aqui, você vai colocar em 17, 18 graus, ele atende. Então, eu como gosto bastante de ar-condicionado, eu acho que o ar-condicionado desse carro poderia ser melhor. Pontos positivos, bom, vamos começar falando de consumo? É galera, consumo desse carro é excelente. Ah Nando, mas eu vejo muita gente reclamando de consumo do Fluency, 2.0, tal, tem a versão 2.0 turbo também, e é mais econômica, tá pessoal, depois eu entro nesse detalhe, mas também tem lá a sua versão 1.6, que é meio raro de encontrar, mas quando você encontra, o carro dificilmente vai estar inteiro, tá pessoal? É um ou outro caso, até porque não tiveram muitas unidades. E consumo desse carro é assim, ele pode fazer 6, 6.1, que nem tá fazendo o meu aqui no etanol, andando só na cidade, na velocidade média baixa, como ele pode fazer dentro da cidade com etanol, 10. Ah Nando, você tá falando besteira, onde já se viu um carro 2.0 fazer 10? É galera, faz, faz, porque se você considerar Brasília, por exemplo, que é uma cidade plana, é uma cidade que praticamente não tem o mesmo trânsito, por causa que não tem trânsito, as ruas são largas, tem bastante faixa, então a galera consegue uma velocidade média lá acima de 40, 40, 50 km por hora. Aqui na cidade que eu tô em São Bernardo, por exemplo, grande, ABC, na grande, São Paulo, dificilmente eu vou passar de 25 km por hora, e aí vai fazer 6 mesmo, aí assim, se você quer economia, não compra um carro 2.0, compra 1.0 turbo, 1.2 turbo, 1.2, 1.3, 1.4 aspirado, que seja, mas evita o 2.0 pra andar na cidade pensando único e exclusivamente em consumo, tá bom? Então esse ponto positivo aqui, joinha aí pro Fluence, CVT, fantástico, cara, não tem diferença quase nenhuma entre o CVT e o manual, então se você estiver pensando em consumo, mas você queria o privilégio porque tem outras coisas como na 2015 pra cima tem 6 airbags, esse aqui já vem com 6 airbags, né? Que aliás, eu vou falar de segurança daqui a pouquinho, então, é... definitivamente vai no privilégio, tá? não se preocupa porque o consumo vai ser muito parecido com o manual, o manual é um pouquinho mais econômico, ele anda um pouquinho mais de final, tá? São 5 km de diferença, é... o CVT chega na ficha técnica chega a 195 e o manual chega a 200, tá? Real, beleza? E chega, viu galera? Chega sim, tá? Ele passa, passa um pouquinho. Segurança, bom, tem um vídeo que eu falei de um monte de coisas assim, sobre segurança desse carro, mas eu vou falar resumidamente pra não atrapalhar até os outros vídeos, né? Se você quiser eu vou deixar aqui embaixo. Esse carro tem um nível de segurança alto, alto pela época, então são 6 airbags, né? Nós temos 2 airbags aqui do motorista, do passageiro, temos airbags laterais, você pode ver aqui pela etiquetinha de airbag nos bancos, e você tem airbag de cortina, tá aqui escrito airbag, aqui ó, tem uma bolsa aqui e tem uma bolsa aqui, então esse carro é um carro seguro. Freio ABS, né? Controle de tração e estabilidade só no privilégio, E no GT, aí todos os anos, beleza pessoal? É um privilégio sempre vai ter. Não confundam o GT com o GT Line, tá? Tem uma diferença, o GT Line é o visual do GT montado em cima de um Dynamic, beleza? O GT, que na verdade chama GT Sport, esse sim, é o turbo, ele é manual e o visual é dele mesmo, tá bom? Além do consumo e segurança, nós temos também esse interior que eu acho bem bacana, interior claro, todo bonitão, tem luz cortesia aqui, para quem vai atrás, você pode escolher individual aqui também, bem legal, são três lâmpadas aqui, você tem para-sóis aqui com iluminação, tanto para o motorista quanto para o passageiro, tem um porta-óculos aqui, que eu já mostro para vocês no detalhe, galera, tem ar-condicionado atrás, tem, sabe, ar-condicionado automático, bizone, você regula aqui para você, você regula o passageiro aqui também, uma outra coisa legal são os retrovisores rebatíveis, são muito bacanas, eles, quando você desliga na versão privilégio, eles rebatem, é um mimo, mas dependendo de onde você mora ou para onde você anda, isso vai te ajudar, já aconteceu o que eu precisava, agora era apertadinha, entrou, coisa linda, outra coisa que eu gosto também nesse carro é o one-touch em todos os vidros, então você dá um toque aqui, sobe e desce todos os vidros, trava eletrônica, para criança, você não precisa ficar descendo e ir lá com chave lá na porta de trás, não, você aperta o botãozinho aqui, trava, destrava, pronto, a criança não consegue mais abrir aqui por dentro, somente por fora, é uma coisa que eu gosto bastante, um ponto positivo desse carro também, galera, que eu gosto muito, é o conjunto mecânico, o carro traz um motor 2.0 com 140 ou 143 cavalos, gasolina, etanol, 20 quilos de torque ali arredondando, então, é um motor adequado pelo peso que é, são 1.400 quilos e essa potência ela é muito bem distribuída, vamos colocar assim, pela transmissão CVT, então assim, você não sente tanto quanto no manual, no manual você sente bem mais esse motor, você vê que ele é bem mais esperto, mas no CVT ele é meio chochão mesmo, porque essa CVT é assim, e você percebe que tem motor, então você está andando de boa e de repente você precisa pisar, meu, coisa de meio segundo, você antecipa um pouquinho, pisa, ele vai encher o motor e vai embora, não precisa fazer que nem um carro 1.0, não, você pisa e vai embora. Ah galera, só cortando rapidinho que eu esqueci de falar uma coisa, eu estava falando de pontos positivos, esqueci do principal, é o trunfo desse carro aqui, não poderia deixar de falar, a suspensão, ah Nando, você falou dos pontos negativos que dá problema lá no coxinho e tal, é galera, é normal, são peças e itens de desgaste que a gente chama no mundo automotivo, tá bom? Mas galera, a suspensão desse carro aqui dá de 10 a 0 no Civic, está duvidando? Anda com o Civic e anda com esse carro, tá? Calibra os pneus e anda com os dois, tem que ser justo, tem que calibrar os pneus direitinho, conforme que está na etiqueta aqui, você vai sentir a diferença. Galera, é muito confortável, viajar com esse carro aqui é um tesão, a verdade é, é um tesão, o legal desse carro é viajar, claro que é legal você viajar sempre com qualquer carro, mas tem exceções, esse aqui, olha galera, assim, se você já teve um carro macio, se você já andou de Corolla e achou a suspensão macia, anda nesse cara aqui, você vai gostar, e assim, peças é o mesmo valor de Civic e Corolla, tá bom pessoal? Não tem diferença, não é nada discrepante não, mecânica japonesa, câmbio japonês, suspensão aqui, KYB, Kayaba, então é coisa fina. bom, eu falei que ia mostrar o carro pra vocês, então, nessa que eu vou mostrar o que o carro tem de legal, eu também quero mostrar pra vocês alguns upgrades que eu fiz, tá? Eu vou começar aqui pelo painel, então galera, o painel aqui, eu troquei o painel analógico pelo painel digital, já estão vendo esse carinha aqui, não é GNV, tá bom pessoal? Esse aqui é o Shift Power, também vou deixar na descrição, tem multimídia, fiz esse, essa, frescura aí, coloquei veludo aí no porta-luva, mas eu tô quase tirando, eu pintei essas peças porque nessa idade, deixa eu só subir aqui, nessa idade do carro, alguns já apresentam desgaste, então é a segunda vez que eu pinto, pintei de prata, não gostei muito, eu resolvi pintar de chumbo, né, grafite, ficou legal, pintei o aro aqui também, pintei essa peça, dei uma recuperada nessa peça aqui, né, então, beleza, troquei os alto-falantes, não sei se vai dar pra ver aí, troquei, aí sim, coloquei o módulo, esse carro tem retrovisor fotocromático, 2011 até 2014, tá, a frente nova já não tem mais, ele não escurece mais sozinho, tem porta-óculos, mas, galera, não cabe quase nada aqui, só vai caber óculos de leitura, troquei LEDs, aqui o, que eu mencionei pra vocês, com iluminação, coloquei LED também, passageiro também tem, beleza, ó, ali a luzinha, airbag de cortina, coloquei um protetor de cinto, banco de couro, o ar-condicionado bizone, o rádio, o rádio é embaixo, aqui é o ar digital, a multimídia, pelo ano, era um TomTom, né, a nova já virou o R-Link, né, TomTom R-Link, esse aqui era o TomTom Carminant, né, aí era, era meio, digamos, atendia, mas, você vai preferir andar, com o Waze, pode ter certeza, ó, ele avisa pra você, quando tá fraca a pilha do cartão, então já tá na hora de trocar, tem umas configurações legais, eu coloquei reloginho, e temperatura externa, velocidade média que eu falei pra vocês, é difícil, andar numa velocidade boa aqui, galera, mas o computador de bordo, é bem completo, tá bom pessoal? Temos aqui, é, abertura do porta-malas, é, esse aqui não tem farol de xenon, então, é, a galera estranha, porque o privilégio com teto, aqui, é, não tem esse botãozinho aqui, ó, esse aqui é do painel, esse aqui é da regulagem da altura do faixa do farol, tem como tem projetor, aí tem um sensor lá atrás, ele que determina a regulagem automática da altura do faixa, aqui é pra desligar o sensor de estacionamento, né, esse aqui, e esse aqui é o de estabilidade, tá, que tá aqui o triângulozinho aqui, então, controle de estabilidade, e sensor de estacionamento, aqui galera, é a abertura da portinhola, elétrica, e aqui é a abertura do porta-malas, outro upgrade que eu fiz, anteninha Shark, assim que eu pintei o carro, lembra que eu falei que eu ia fazer esse upgrade? Pintei as rodas, e também a pinça, aqui galera, eu escolhi esse horário de propósito, tá, ó, já se ligaram aí, chique, né, então coloquei, coloquei esse pistão, vamos ao porta-malas, ó, coloquei o calço, então nós temos aqui um porta-malas adequado, você vê que tem um subwoofer aqui, mais ou menos uns 30 litros, uma caixinha velha, largada minha, mas atende, tá pessoal, tem um porta-malas aí de 530 litros, é bem grande, cabe aí seus, suas malas de ferramentas, suas coisas, aí tranquilo, tá bom? Ai galera, essa cor aqui é fantástica, esse aqui é o preto ametista, tá? Então tá aí pessoal, essa aí é a minha máquina, é, quase três anos, não me arrependo nem um pouco, tem lá suas mancadinhas, como todo e qualquer carro, mas eu vou falar, tem muita gente aí que, anda de Civic peladão, de Corolla peladão, né, e aí quando entra uma máquina dessa, chega aqui atrás, vê aquele ar-condicionado ali atrás, né, o cara já, opa, né, vê aquele apoio de braço ali, ó, ó que legal, dois porta-cobras bacana, aí o cara já fala, poxa, que carro bonito, né, porque a visão daqui de trás, galera, é chique demais, outra coisa legal que esse carro tem, é o rendis free, né, então, você coloca a mão ali, ele destrava, e quando você se afasta, aí são todos, tá, todos, quando você se afasta, vai travar, ó, travou, e o legal, é que o 2011 até 2014, quando você coloca a mão aqui, tô segurando o céu, você tá vendo aqui, ó, ó o sensor ali, ó, olha que legal, ele abre a porta, abriu a porta, se tiver aqui configurado no centro, na hora que você entrar aqui, deixa eu fechar a porta aqui, ó o barulho de porta de Kombi que eu falei, na hora que você entrar aqui, e apertar o botão start, olha que legal, ah, é muito louco, né, galera, é muito chique, e aqui, galera, parte bônus aí, olha essa frente, olha esse ângulo, fala se não é máquina, é muita máquina, velho, é muita máquina, é nave demais, então, turma, na minha opinião, é um carro que vale muito a pena, não é pouco não, vale muito, acontece que o tempo tá passando, o carro não fabrica mais, então, se você é o cara que compra carro por revenda, esse carro aqui não é o carro certo, hoje talvez seja, porque tá difícil encontrar, e a galera tá subindo muito o preço, porque descobriram o Fluence, né, ele é muito melhor com o Corolla, na minha opinião, muito melhor com o Civic, da sua época, tá bom, deixar isso claro, da sua época, era um concorrente de peso, mas em números, só pra vocês terem uma ideia, foram fabricados, 62 mil Fluences, para o Brasil, beleza, foram emplacados aqui, 62 mil, quase 63 mil, pra vocês terem ideia, como é desproporcional, foram fabricados, um milhão, quase um milhão e cem mil, de Civic, e mais ou menos isso, de Corolla, aí fica difícil competir, aí o pessoal fala assim, ah, a Renault não podia ter tirado, esse carro de linha, galera, não tem como competir, mesmo com o preço lá embaixo, custando na época, 90 mil reais, enquanto o Civic e Corolla, já passavam dos 100, e ofertando muito mais segurança, muito mais itens de série, muito mais coisa, multimídia, 14, com a frente antiga, já tinha essa multimídia, 2015, pra frente, certeza que todos tinham, que é uma multimídia bem bacana, mas aí começou a perder algumas coisas, né, perdeu o retrovisor fotocromático, perdeu o sensor ali na porta, você não põe mais a mão, você aperta o botãozinho, começou a depenar, né, só o 2011, 2012, que tinha o duto e a capa protetora, do módulo, que vocês viram aí na frente, quando abriu o capô, o 2012, o modelo 2013, já não tinha mais, tá, uma economia porca, na minha opinião, mas se você tem a oportunidade de comprar, compra, porque, pode ser decisivo aí, no seu módulo, dá pau ou não, tá, por causa do excesso de calor ali, beleza pessoal, enfim, então, realmente, é um carro muito bacana, ele, como eu posso explicar pra vocês, aí acho que vai ficar bem fácil agora, esse aqui é um carro quase grande, quase grande, se você colocar esse carro do lado do Fusion, você vai ver que, cara, uns três dedos, uns três dedinhos assim, é menor que o Fusion, né, de retrovisor a retrovisor, é um carro quase grande, tem itens de carro grande, né, como o ar-condicionado Bison, né, a direção elétrica, é, tudo um touch aqui, soft touch aqui no teto, soft touch no painel, soft touch aqui, banco de couro, claro, aqui, tal, beleza, airbag de cortina, escambau, tudo que eu falei, mas, a galera, optou por comprar os carros da concorrência, e aí, quem faz o preço, somos nós, nós, clientes, nós compradores, que fazemos o preço do carro, galera, então, a culpa do, do Fluence não ter emplacado, é, foi minha, foi sua, que não comprou antes, é simples assim, e agora já é tarde, a Renault tem outros projetos aí, a moda agora é SUV, né, mas é isso galera, espero que vocês tenham gostado, espero que você tenha conhecido um pouquinho do Fluence, claro que você vai ter outros vídeos mais detalhados, você vai ter outros vídeos aí, bem melhores que o meu, mas, o intuito é mostrar pra vocês, que esse carro aqui é um carro bacana, é um carro legal, preço bom, vamos dizer assim, é um dos mais justos pra você pagar, porque não faz sentido pagar aquele absurdo tudo num Civic Corolla, sendo que não oferece do que se oferece, e não é um carro chinês, é uma mecânica japonesa que está aqui de baixo, é um motor Nissan, no caso do 2.0 aspirado, espero mesmo que vocês tenham gostado, já deixa aquele like, se você ainda não é inscrito no canal galera, se inscreva, se possível, já aproveita, seja membro aí, pra continuar produzindo conteúdos bacanas pra vocês, tem doutorial de tudo desse carro aqui, tudo que deu problema, tudo que não, tudo que pode ser evitado, tá aí no meu canal, dá uma olhadinha nas minhas playlists aí, beleza? Muito obrigado, e até a próxima! E aí